E aí seus incríveis, eu sou o Sandy e sejam todos muito mais do que bem vindos para mais um vídeozão de Free Fire aqui no canal Sandy Clash E galera, hoje é um vídeo muito especial, é um vídeo muito diferente pessoal Hoje o canal chegou na marca de 70 mil inscritos, então eu queria estar agradecendo a todos vocês que se inscreveram aqui no canal Muito obrigado pessoal, eu estou muito feliz, não é à toa que eu chamo vocês de incríveis em todos os vídeos aqui do canal pessoal Vocês são realmente incríveis, e de uma forma galera de agradecimento, eu queria doar para 10 inscritos, 10 camisetas do Corinthians Pessoal, está vendo essa camiseta aqui? Se você não tem ela, você vai ter, porque eu vou doar essa camiseta aqui para você pessoal Vou doar para 10 inscritos aqui, essa camiseta do Corinthians Então pessoal, se você quer ganhar essa camiseta aqui bem top, é muito simples pessoal Só basta você ir até os comentários, comentar o seu ID e estar comentando do lado, eu quero ganhar a camisa do Corinthians Muito simples pessoal, feito isso, você vai ter a chance aí de ganhar a camiseta do Corinthians Que essa camiseta aqui é bem top pessoal Porque eu peço para vocês comentar o seu ID galera Porque através do seu ID, para quem não sabe, existe uma maneira de estar doando diamante para a pessoa Então pessoal, eu ia recarregar na sua conta 300 diamante para você comprar aqui essa camiseta do Corinthians E pessoal, se você for o ganhador, se você ganhar essa camiseta do Corinthians Comenta aqui nos comentários, beleza? Que você ganhou os 300 diamante e você comprou a camiseta do Corinthians Porque no próximo vídeo eu quero estar mostrando esses ganhadores aí para a galera, beleza? Então pessoal, se você for o ganhador dessa camiseta do Corinthians Comenta aqui nos comentários que você ganhou Então pessoal, vou ficando com o vídeo por aqui Muito obrigado mesmo aos 70 mil inscritos aqui no canal Muito obrigado a você que se inscreveu Muito obrigado pessoal, estou muito, muito feliz Então pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui Se você gostou, já deixa o seu likezão Se você não for inscrito no canal, por favor já se inscreva Até o próximo vídeo Fui, valeu, é nóis!